E nós voltamos agora a conversar com o doutor promotor Clever Vasconcelos. Doutor Clever, já que esse comando não vem de Brasília para interromper esses bloqueios, existe aí alguma possibilidade de alguém do partido, alguém da família? Quem poderia tentar acelerar esse processo, porque as consequências já estão ficando bem sérias no país? Olha, Cláudia, eu vou, antes de responder a sua pergunta, só fazer uma observação. Todos querem uma Constituição para chamar de sua, todo mundo quer ter a sua própria razão. Não é assim. Nós vivemos em sociedade e necessitamos acatar o pluralismo político, seja ele nacional, regional ou local. A lei e a ordem devem ser respeitadas. Nós estamos num Estado democrático, é importante isso, mas não é só democrático, é democrático de direito. E esse direito é a Constituição. Por assim dizer, eu respondo para você, Cláudia. O Estado não é um ente pessoal. Não pode uma família, não pode uma pessoa comandar o Estado. Nós temos instituições e as instituições estão acima das pessoas. Nós temos a Polícia Rodoviária Federal, nós temos o Ministério da Justiça, nós temos as Secretarias de Segurança Pública que já estão agindo. Então, se uma pessoa, ou uma família, ou um grupo de pessoas não se manifesta, não é assim que funciona. A gente precisa ensinar como é que funciona a democracia depois de mais de 33 anos de Constituição. A democracia funciona através das instituições e não através das pessoas. Por isso, independentemente de uma pessoa, da oposição ou da situação se manifestar, o Estado deve estar presente. E o Estado é esse ente público despersonalizado. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem a obrigação, as Secretarias de Segurança Pública tem a obrigação e estão agindo. Pelo menos, aqui em São Paulo, eu vi que as instituições estão organizadas e prontas para combater esse tipo de abuso que afeta toda a população. Porque isso pode causar desabastecimento e desequilíbrio da atividade econômica. Então, uma coisa eu digo, Cláudia, é protestar, é você não se conformar com A ou B, ter ganhado ou ter perdido a eleição. Isso é do jogo democrático. Puxa vida, depois de mais de 33 anos de Constituição, a gente ainda precisa ensinar que derrotas e vitórias são parte integrante do jogo democrático. É assim que funciona e é assim que vai continuar funcionando ao longo dos anos. Portanto, isso não é o papel de uma pessoa, isso é o papel da instituição. E a instituição não é pessoal. Doutor Kleber, a gente tem um tempinho ainda para uma última pergunta do Diogo Schelp. Doutor, na decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes do STF, ele intimou o ministro da Justiça, o diretor-geral da PRF, os comandantes-gerais das PMs dos estados, o procurador-geral da República e os procuradores-gerais de Justiça dos estados para que tomem medidas necessárias para o desbloqueio das estradas. O que significa essa menção a essas instituições, como o senhor estava falando, a importância das instituições, nessa decisão do STF? Olha, isso aqui, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, ele está falando no seguinte sentido. É dever de vocês tomarem as providências. Quando o ministro, o presidente do TSE, fala desse modo, é que, obviamente, ele quer que garanta o resultado das urnas. O resultado já foi proclamado. Dia 19 de dezembro, nós temos a diplomação dos eleitos. Dia 1º de janeiro, a posse do presidente e do vice. E dia 1º de fevereiro, a posse dos parlamentares. Isso sem falar nos governos estaduais. Portanto, é um dever de ofício das autoridades agirem. E me parece que já estão agindo. Então, é uma questão de tempo dessa baderna, dessa desorganização, dessa desobediência, dessa desordem, desse descumprimento da lei, da Constituição, acabar. E o Brasil volte aos seus trilhos normais e seguimos a vida normalmente, trabalhando, enfim, pagando as nossas contas, procurando melhorar de vida. Então, esse que é o desejo de todos nós. Muito bem, a gente agradece, então, o promotor de justiça, doutor Clever Vasconcelos. Muito obrigada pela sua avaliação, pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada ao Diogo Schelp também. Um bom dia para os dois.